Então, elas vão ter duração de um pulso, por isso tem quatro bolinhas pretas, só cabem quatro. Poderia ter cinco? Não, porque a gente chama no começo da música, essa referência de quatro em cima e quatro embaixo, o número de cima significa a quantidade de pulsos máximo, né? Que pode ter em cada compasso, em cada bloco. É como se a gente tivesse vários carros, cada carro fosse o compasso. E a gente falasse assim, em cada carro só cabem no máximo quatro pessoas. Quatro pessoas é regra. Pode ter três pessoas? Pode. Vai ter uma vaga sobrando. Pode ter duas pessoas dentro do carro? Pode. Vão sobrar mais duas vagas. Pode ter uma? Pode. Pode ter zero pessoas? Pode, porque o limite são quatro pessoas. Então, assim que funciona o compasso, esse bloco. Então, nesse primeiro bloco, no primeiro compasso, a gente vai ter quatro notas aí, que é o Ré, Sol, Fá, Sol. Não precisa se preocupar em saber, identificar na partitura quais notas são. É só para você entender o que é o compasso, esse primeiro bloco, né? É? Eu acho que sim.